Cozinhando com Chef, um oferecimento, supermercados, badeão e smart, porque você merece. Olá, mais um Cozinhando com Chef. Só que hoje eu não vou cozinhar para vocês não. Hoje eu vou cozinhar para toda a família WebTV. Hoje nós estamos aqui na casa do Evaristo e da Rubiane e nós estamos com todos os apresentadores da WebTV. Então, hoje vocês não vão ver eu fazendo as comidas, mas hoje vocês vão conhecer todo mundo que faz parte dessa família. Né, Cláudia? É isso aí. E a gente fica muito feliz porque há cinco meses e meio, nós começamos com um único programa, que era o meu, Visão Empresarial, e hoje nós estamos aqui numa família de dez apresentadores. E eu, gente, eu fico arrepiada porque é uma emoção muito grande. E é de arrepiar mesmo, é muito bom, eu também. É, e é uma satisfação muito grande. Mas agora, Renato, para a gente começar esse programa, o que a gente tem que fazer? Agradecer a receptividade que nós estamos tendo aqui, né, meu amigo? Eu acho que eu vou ali bater um papo com o meu amigo Evaristo, né, que está nos recebendo aqui essa noite com a sua esposa, que tem também um programa aí, o Tonamira, junto com o Júnior Rodrigues. Mas essa noite, como anfitriões aqui, né, nos recebendo, cedendo esse espaço tão bacana aqui na sua área de lazer, para a gente fazer aqui esse bate-papo com os nossos amigos. Temos que agradecer. Então, enquanto você vai lá, eu vou começar a mexer aqui, tá bom? Porque eu estou querendo experimentar essa picanha, por favor. Então tá bom, daqui a pouquinho. Então eu vou lá, gente, vou lá bater um papo com o Evaristo. Vai lá que eu estou atrasado. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e perder. Adeus ano velho, feliz ano novo. E tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e perder. Bom, como eu disse a vocês, né, a gente tem que agradecer a receptividade que nós estamos tendo aqui essa noite. Eu estou aqui ao lado do meu amigo, né, meu parceiro, meu amigo, o Evaristo, do buffet Vila Rica, gente. Meu amigo, muito obrigada, viu, por receber aqui na sua casa, abrir o seu espaço aqui da sua área de lazer, para a gente fazer essa bagunça legal. Ah, eu que agradeço, né, Cláudia. Receber vocês aqui é uma satisfação para nós. Um programa que, igual você falou, que começou pequeno e hoje já é grande, né, um sonho seu, né, e do Correia, de toda a equipe. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar recebendo vocês aqui também. E eu quero aproveitar esse momento, Evaristo, que a gente está aqui para gravar, para fazer o nosso último programa do ano, e te parabenizar pelo seu trabalho também, à frente aí do buffet Vila Rica. Você que é um batalhador, que é um guerreiro. E eu tenho uma honra muito grande de sempre estar com você nas festas. A gente faz muitos trabalhos juntos. E eu quero te dizer que é muito prazeroso trabalhar com um profissional dedicado, um profissional que está sempre buscando inovar para os seus clientes, como você. Então eu te parabenizo, enquanto cerimonialista, agora não é a Cláudia, a apresentadora do Visão Empresarial, agora a Cláudia Barros, a comunica. Te parabenizo pelo seu excelente trabalho, pelo profissional sério que você é. E espero que em 2016 a gente tenha muito mais trabalhos aí juntos. Ah, Cláudia, agradeço suas palavras, porque é uma história, né? Dois anos só de Araguari e graças a Deus nós já chegamos aonde chegou. Não é o fim do sonho, não. É só o início. Estamos renovando todo o material do buffet, tentando atender o melhor possível o nosso cliente, que ele merece isso. Você sabe, a gente mexe com sonho. E sonho você não pode errar. Não pode virar pesadelo. Não. E graças a Deus nós temos realizado bastante sonho. Espero que 2016 seja melhor que 2015. Já foi muito bom e está sendo legal, né? A final agora também, em dezembro, só colhemos os frutos de empresas que a gente já tinha atendido em 2014 e voltaram a procurar o nosso trabalho. Então, é sinal que está dando certo, né? Com certeza, Evariz. Então, mais uma vez, eu quero te parabenizar e dizer, gente, precisou para a festa de aniversário, casamento, formatura, reunião na sua casa, o que for. Pensou em comida boa? Lembrou do Vila Rica Buffet do nosso amigo Evariz? Vocês estão conferindo aí no rodapé o telefone para contato. Liga a agenda, vem aqui, bate um papo com ele, troca uma ideia de cardápio. Entende tudo, viu? É muito top mesmo. Esse aqui eu assino embaixo. Eu te garanto que é coisa boa. Mas agora eu quero saber. Evariz, você conhece comida, né? Renato, olha, meu amigo, você tem hoje uma responsabilidade que você está na casa de um dos maiores bufês de Araguari. O cara manja de comida, que não é brincadeira, não. Será que vai dar para confiar naquela comida que vai sair ali? Oi, Valistó. A gente te conhece há bastante tempo, então, por favor. Renato é um doutor nesse ramo e fico muito feliz. Espero que volte mais, porque sempre aqui em casa, quando tem um evento, eu estou lá. E hoje eu estou aqui sentado, então estou tranquilo. Então, se depender de mim, nós vamos fazer bastante, tá? A casa está aberta, pode vir sempre. Agora, tem uma pessoa conversando o tempo todo aqui, Renato? Eu acho que eu vou ter que atrapalhar essa conversa aqui. O que você acha? Atrapalha ou não? Eu acho que deve, até porque parece que ele não gosta de conversar, né? Será que aconteceu alguma coisa na área policial essa tarde? O negócio está quente. Isso conhece tudo que acontece em Araguari. Ronda policial. Fala aí, João. Quero ouvir aí agora. Tem João Carlos na parada. E aí, meu amigo? Cláudia, prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo parte dessa família. A Web TV Araguari, que começou aí a gente fazer parte dessa história hoje que a gente está construindo em Araguari, né? Então, assim, é muito bom, né? Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E, com certeza, o próximo ano a gente vai estar aí prometendo muita coisa, muitas novidades. Nós vamos estar trazendo uma programação extensa. Agora, na área policial, como você me perguntou hoje, já aconteceu alguns fatos, né? Não deixa de acontecer. Por mais que a gente procura torcer pra manter a paz, aquela tranquilidade. Mas acontece. Nós já tivemos furtos hoje, tivemos roubos, pessoas presas, tem furto em residência. Então, assim, a coisa, ela continua acontecendo. E a gente está aí pra fazer toda a cobertura, viu, Cláudia? Mas hoje, não é dia de falar de coisa ruim, não. Coisa boa. Vamos falar aí, João. Então, por exemplo, você que está conosco lá desde o início, lá da WebTV também, né? Foi um dos... Logo depois que a programação começou, você já iniciou com o seu programa. Os números da WebTV, né? Que deixam a gente muito feliz. Nós temos matérias, matérias suas, com 79 mil acessos. É quase a população de Araguari. É uma satisfação muito grande pra nós, né? Ter esses números, obter esses resultados. Pra te falar a verdade, Cláudia, eu realmente fico muito emocionado com esses números. E confesso pra você que muita coisa me pegou de surpresa. Em relação, assim, quando a gente fala de números. Me pegou de surpresa. Porque, às vezes, você vai fazer uma matéria ali e tal, você pensa, isso aqui é uma coisinha à toa, né? Uma coisinha de nada. De repente, você vê 79 mil acessos. É muita coisa. Realmente. Eu fiquei com inveja, viu, João? Fiquei com inveja, viu? Mas calma, calma que eu chego lá. Calma que eu vou chegar. Mas tranquilo, Renato. É uma equipe, né? Mas, olha, parabéns. O seu trabalho é muito legal. Por isso que tem esse tanto de acesso. Obrigado, viu, Renato? Nós estamos aí. É uma família. A gente está tudo junto. Vamos comemorar, né? Eu acho que não é uma comemoração da minha parte. É uma comemoração de toda a equipe, né? De todos os programas. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu chego em alguns lugares. Eu não vou até citar nome aqui não, mas eu já ouvi comentários de uma pessoa que chegou até a mim e falei assim, olha, tem um repórter de uma rede a nível de região que comentou que hoje a Web TV, ela está sendo, assim, uma TV onde você pode buscar todas as informações da cidade de Araguari e muitas coisas da região. Então, quando você ouve isso, a emoção é muito grande. Deixa eu contar uma coisa. Eu não imaginava isso. Tem rede aberta pedindo matéria para nós. Você sabe disso, né? É, eu fiquei sabendo, sim. E para mim também, sempre alguém pede, né? Então, isso é muito bom, viu, Cláudia? Mas a gente vai continuar com toda humildade, né? Porque eu acho que o que fez a gente crescer, o que fez a gente chegar onde nós chegamos, e nós precisamos ainda ir muito além do que a gente chegou, muito mais. Nós vamos trabalhar em 2016. Para que isso aconteça, é com humildade. E essa humildade nós não vamos perder, não. Aliás, tem gente até copiando a gente já, viu, Cláudia? Exatamente. O que é bom, copia. É, mas nunca que saia original. Não, não. Não tem como. É uma réplicazinha bem assim, né? É, não tem jeito, né? A diferença é o quê? É a humildade, procurar fazer com profissionalismo, com seriedade, né? Respeitar todas as pessoas. Não é porque a gente trabalha numa matéria que tem ali, que vai desagradar muitas pessoas, famílias até, porque quando se trata do mundo do crime, né? Você vai divulgar ali um fato que aconteceu envolvendo um membro de uma família, né? Você não vai ser bem recebido, mas você tem que fazer com respeito, que aí você será bem recebido, sim, e você será respeitado. E é isso que está acontecendo com a gente. Eu respeito, né, João? Agora, Renato, me fala uma coisa. Como é que está essa cozinha aí? O negócio está cheirado. Estou aqui, estou aqui, estou próximo para escutar isso tudo. Daqui a pouquinho vocês vão começar a aproveitar. Mas, Cláudia, que nem o João falou, família, eu acho que é a base de tudo. É verdade. Então, se hoje nós estamos aqui com 10 apresentadores e com as redes aí querendo matéria, é porque nós somos uma família. E quando você tem essa base, João, não tem como segurar. Eu tenho certeza que o Web TV vai, ó, crescer mais ainda. Muito mais. E claro que com o apoio de todos vocês, né? Claro. Vocês é que fazem o Web TV. Você falou a palavra mágica, apoio. E nós temos uma pessoa aqui, Renato, e você vai me ajudar agora a bater um papo com ele. Pode deixar que eu estou junto. Vem junto comigo, Renato, vem comigo. E essa pessoa, gente, é nada mais, nada menos que o cara que representa toda a classe empresarial de Araguari. Não é fraco não, hein? É cristiano, presidente da CDL Araguari. Esse cara tem o poder? Claro. Ele não foi eleito à toa, não. Ele foi eleito porque ele é uma pessoa dinâmica, empreendedor. É um jovem empresário que já mostrou o seu valor para a cidade de Araguari. Então, é muito bom a gente ter uma pessoa... Estou entrando na sua jogada aqui. Vem cá, vem cá. Ele é bom mesmo, porque ele fez empretec comigo há bastante tempo. Mas deixa eu te falar, eu também fiz empretec. Pois é, então, por isso que nós estamos aqui hoje, né, Cristiano? Não é à toa, não. Cristiano, é um prazer receber você aqui hoje, nesse programa especial da Web TV. E o que eu falei aqui, você é um cara de visão, você é um empreendedor, você é um jovem empresário, que já conquistou um espaço muito importante que pessoas com o dobro da sua idade não chegaram a nenhum terço. E você está aí, mostrando esse valor. Então, para nós, é muito importante ter você aqui hoje, nesse programa especial. Muito obrigado, Cláudia. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando aqui, congratulando com todos vocês. Como vocês disseram, isso que virou uma família já, que começou com a sua visão empreendedora, que hoje já são uma dezena de apresentadores, cada um melhor do que o outro, cada um mais profissional que o outro. E já tomou uma proporção, a Web TV, que não tem como segurar mais, né? É uma tendência mundial esse formato, até as redes abertas já estão se atentando para isso, porque é um caminho sem volta. E vocês que são pioneiros, né, tem só que agora está começando a colher os frutos. Eu tenho certeza que em 2016, o que já é sucesso, vai ficar mais ainda. E a importância dos empresários, dos lojistas, estarem apoiando, estarem divulgando também. Renato, escuta isso. E você acha que eu não estou escutando, menino? Isso é fundamental para que... Estou com o olho aqui e aí. Possa, essa velocidade, ela ser ainda maior desse sucesso. Eu tenho certeza que os grandes empreendedores, os visionários, vão estar junto com vocês em 2016 e em outros anos para frente também. Está vendo, Renato, como é a visão de um empreendedor? Pois é, e só para, junto com ele, falar o seguinte. E eu estou de prova, né? Eu estou de prova porque há cinco meses e meio atrás nós estávamos com poucas visualizações, né? Hoje o negócio tomou uma proporção que não é comum numa rede de televisão normal. Entendeu? Então hoje o acesso que nós temos, Cristiane, e acho que isso é muito importante para os empresários, é muito grande. É uma média de 40 mil acessos por matéria, a média, porque tem matéria que dá mais, né? Mas a média fica em torno de 40 mil. É fantástico, vai te arrepiar. Eu fico medindo isso, Cláudia, sabe por quê? Porque eu vejo as crianças assistindo o meu programa, eu vejo as senhoras, os rapazes aprendendo, os universitários se interagindo comigo. Mandando sugestões de matérias. Isso, e não, eles pegam também e fazem, eles fazem o prato, né? E tiram foto para mostrar para a gente. É legal, né? Então, todas as idades. Então eu acho o seguinte, a internet não é coisa só de jovem, mas não, é coisa para todo mundo. Não, para todo mundo. Então eu acho que, pô, é legal, né? Cristiano aí, conheço o Cristiano há bastante tempo, é um lugar merecido, né? De estar lá na presidência do CDL. Então eu acho que, com esse apoio também, a WebTV vai crescer mais ainda. Por quê? Não, eu acho que todos os empresários têm que começar a assistir para ver a dimensão que isso está tomando. Cris, vou até te fazer uma proposta. Vai pensando lá, depois você conversa lá com a sua diretoria. Essa é loucura minha, começou aqui na minha cabeça, aqui conversando com o Cristiano. Eu sou assim, vamos fazer uma parceria lá, vamos levar a WebTV para os associados lá da CDL. Quem for associado ao CDL vai ter um pacote especial lá na WebTV, né? Desconto para fazer o seu mechã, fazer uma matéria de promoção. Vai pensando lá, vai pensando lá. Cris, o que você achou dessa ideia relâmpago aqui agora? Claro, com certeza. É uma ideia maravilhosa como tantas outras que você já teve, né, Claudio? Então, assim, o que você fala, como diz uma máxima, que você põe a mão vira ouro. Então, se você está dando essa ideia, com certeza tem tudo para dar certo. E que, dependendo da gente, pode ter certeza que vamos continuar sendo parceiros, que já somos, né? Vamos apresentar isso, com certeza, na diretoria. Não é legal? Legal demais a conta, né? Eu tenho certeza que a diretoria não tem nem como não aprovar uma parceria dessa. E dar um diferencial para todos os associados, né? O que não é associado, se associar para ter diferencial, para estar junto nessa parceria. É uma parceria de mão dupla, porque eu falo que parceria é bom quando os dois lados obtêm resultados, né, Renato? É, se não for assim, fica ruim, né? O famoso e velho ganha-ganha, né? Se todo mundo estiver ali somando as forças, não tem como dar errado. Tá vendo, gente? É bom demais. Mas agora eu acho que tem muito blá-blá-blá. Eu estou querendo saber lá, daquele prato lá. O Renato está só aqui. E a carne? Será que está queimando? Renato, Renato, esse blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá. Aí eu tinha que estar falando, né, com o Correia, eu tinha que falar com os meninos que ficam por detrás das câmeras, né, como estão aqui hoje. Que vão ter que aparecer hoje. E eles estão sempre lá provando a minha comida, né? Renato, você sabe que tem gente que fala para mim assim, escuta? E esses cinegrafistas, eu não conheço ninguém, eu queria ver a cara desse povo. Será que hoje a gente mostra? Vamos fazer o seguinte, o Correia filma o Rodrigo e o Rodrigo filma o Correia. Quem você acha? E quem filmou o Anderson? Anderson, vem cá. Não, mas aí os dois filmam o Anderson, calma. Não, vem cá, Anderson, vem cá. É não, Anderson, vem e começa, vai. Não adianta ficar fazendo com o dedinho. Meninas, solteiro, moreno alto, olha aqui, solteiro, nosso amigo Anderson. Estou brincando aqui, moçada, mas é bonito e solteiro, olha aqui, ó. Ainda bem que o meu marido, dessa hora, está dormindo, não está assistindo o programa, né? Mas, meu amigo, fala uma coisa aqui, você está conosco, está trabalhando conosco, é quase dois meses, vai para o terceiro mês. Mas, conta um pouquinho, como que é trabalhar com essa família de loucos aqui? É, justamente, né? Todo mundo aqui muito, todo mundo despojado, todo mundo muito doido. Está sendo um prazer muito grande para mim, né? Entrei há pouco tempo na UEP TV Era Guari, estou aí nos bastidores, né? Pouca gente me conhece, mas é um prazer muito grande estar sempre trabalhando com gente de bem, né? Gente disposta. Eu ligo para ele e falo assim, vamos sair para gravar, mas já, estou na porta, pode descer. Então, aí é assim que funciona, né? O negócio vem, tem que ir. E já comeu a minha comida lá, né? É, queimei alguma vez, né? Tem a parte da correria, mas tem a parte da comida, da comida boa. Vou fazer uma reclamação de público aqui, eles estão gravando o programa do Renato, está esquecendo de me chamar. Não estou gostando desse negócio. Mas aí a gente serve também de auxiliar, agora eu estou lá na churrasqueira, eu vou comprar, senão queima a perda. Então, corre lá. E deixa eu falar uma novidade do programa do Cozinhando com o Chef? Pode falar. Nós vamos ter um estúdio, uma cozinha-estúdio. Chique-a, hein, gente? Que nós estamos fazendo para gravar o programa. Muito chique, porque esse moço só faz coisa chique, né? É a cozinha. É, nós estamos lá com vários parceiros que estão lá junto com a gente. Tá linda, né? Vai ficar um top. Eu acho que vai ficar muito legal, sabe? Com certeza. Nós estamos lá com um grupo de pessoas que estão, todo mundo torcendo para o projeto estar acontecendo. Então, prestem bem atenção. Mas será por que ele está com esses parceiros fortes, gente? É porque o programa é top, né? Porque ninguém investe em programa que não é top. Agora, o cara é bom. Faz uma comida super boa. Obrigado, cara. É o chefe. Vive viajando, vive fazendo curso, né? Quem que não quer investir num programa desse, né? Então o negócio vai ficar muito bom. WebTV 2016 arrebentando. Eu acho. E assim, tirando isso tudo também, tem aquela questão do amor. Eu faço com tanto amor, Cláudio, mas com tanto amor. É tão gostoso estar aqui vendo todo mundo. Eu brinco muito com o Correia, com o Rodrigo, com o Andres. Porque eles realmente fazem. Porque eles estão junto comigo direto lá naquela troca das gravações. E caramba, isso é muito bom. É gostoso, né? Então, tudo que a gente faz com amor... Resultado é esse. Resultado é esse. Então, gente, ó... 2016, Cozinhando com o Chef vai ser o programa. Eu vou chamar o intervalo, porque eu tô com medo da carne queimar, gente. Porque ele fica aqui, né? E olha lá, o Anderson não sabe nada. Corre lá, Renato. Pode deixar que eu tô indo. Tchau pra vocês. Nós vamos pro intervalo, eu volto daqui a pouquinho, aqui da casa do Evaristo, da Rubiana. Então, gente, fica ligado aí, que esse programa tá muito legal. Tem mais bate-papo. Tem programa novo que a gente vai apresentar hoje. Tem gente que já fez programação e que está voltando. Então, olha, tem muita novidade. Daqui a pouquinho a gente conta pra vocês. Vamos lá pro nosso comercial. Na NutriVida, você encontra suplementos nutricionais 100% saudáveis. Uma ampla linha de produtos nacionais e importados, complexos proteicos, energéticos, emagrecedores, vitaminas e sais minerais. Parcelamos sua compra em até quatro vezes no cartão. Venha nos fazer uma visita. Rua Brasil Acioli, número 30, Centro Araguari. Presentei com muito bom gosto. A HT Calçados é, sem dúvida, a melhor opção tanto para ele como para ela. Variedade de tamanhos, de pequenos a grandes. Modelos abertos e fechados como botas lindíssimas. E a HT Calçados é multimarcas. As melhores e mais cobiçadas do momento, além de um crediário facilitado. HT Calçados com você, na hora de fazer o seu amor feliz. Marciano Santos, 272. Bom, gente, fizemos intervalo, né, Renato? A carne não queimou, o Anderson... Não, não, não. Deu tempo. O Anderson tá sendo legal. Eu tô achando que você pode contratar o Anderson lá pra te ajudar lá nos vestidores. Eu tô precisando mesmo, eu vou dar um jeito nisso. Menino é bom, menino é bom, menino é bom, menino é bom. Agora, gente, falar em menino bom, tem um menino que faz cada prueza, olha, ele desce de rapel, ele faz mergulho, ele filma tudo lá embaixo. Esse moço aqui, ó, muito louco, Rafael. Cara, seu programa é super dinâmico. Tudo que você pega pra fazer as matérias, você dá uma outra versão pra tudo, né? Bem diferente do que todo mundo faz. Obrigado, Cláudia. A gente acredita que o ecoesporte, o ecoturismo, é uma tendência não só pra Araguari, mas como pra região, né? E a gente quer mostrar um pouquinho disso. E Araguari tem uma potencialidade gigantesca pra isso, né? Nós temos cerca de 125 cachoeiras cadastradas, temos... Só um pouquinho, Rafa. Gente, tem que parar. Olha quem chegou atrasado aqui. O ar tem maravilha. Pegou no flaga. Esse aqui é irmão, irmão, brode, brode. Não tem jeito, eu peguei, peguei. Renato, o que a gente faz com quem chega atrasado? Já põe na roda. Vai pra churrasqueira. É, vai cuidar da carne. Vai cuidar da churrasqueira, isso. Ih, o Evaristo não aliviou pra você, meu amigo. Vai lavar prato. Estamos aqui pra trabalhar, né? Viemos pra servir. Agora me conta uma coisa, você teve um sorteio do seu blog? Rafa, já voltamos. É muito louco isso aqui, né? Faz parte, né? Teve um sorteio no seu blog e eu tava achando que eu ia ganhar. Fiquei sabendo que eu não... Olha o Júnior, fica quieto aí. Eu não ganhei. Isso é marmelada. Eu não ganhei. É, realmente a concorrência foi grande. Torci por você, torci por todos os meus amigos e clientes. Maravilha Club. Nós tivemos o nosso ganhador, ele se chama Fernando. Manda um abraço pro Fernando. Hoje ele foi lá na loja, ficou satisfeito. Mil reais em compras no Maravilha Club. Isso, exatamente. Mil reais em produtos. Nós fizemos os kits, o kit de mil reais em produtos. Contendo lá, desde reparador de barba, perfume, roupa, relógio e outras coisas mais. Senta lá pra você degustar um churrasco aí pelo nosso chefe, Renata Brahim. Que eu vou voltar aqui com o Rafa, que a gente tá falando aqui de ecoturismo, a gente tá falando de rapel, de loucuras aqui com o Rafa Fá. Conhece, o menino manja, né? Vamos lá, Rafa, voltamos aqui. A Maravilha fez uma reportagem comigo no Rio de Janeiro, na praia. E ele desceu na cachoeira do Escorrega, né? E assim, tipo surfando e tudo. Então, ainda esse ano de 2016... Você tem alguma imagem? Tem, sim. Em 2016, vamos apresentar pra vocês agora, então, essa novidade, né? Então, Cláudio, acho que eu não posso andar muito com esse menino. Eu não tenho mais idade pra isso, não. Dá licença que eu vou ali na cozinha, tá? Ele vai fechar a rasqueira que é mais seguro. Mas é muito bom, Cláudio. A gente tem muitas possibilidades nisso aqui. Tanto de rapel, slackline, a turma hoje, não só jovens também, mas assim, a gente vê pessoas de terceira idade fazendo coisas que impressionam até a mim. Então, assim, a juventude hoje, com certeza, quer essa questão de sustentabilidade, de saúde, né? E de convivência em harmonia com o meio ambiente, com o planeta. A gente vai mostrar um pouquinho disso, né? Um pouquinho de esportes radicais, um pouquinho de natureza, meio ambiente, ecoturismo. E, de vez em quando, uma outra, uma matéria especial, tudo, né? Eu queria comentar com vocês, o que vocês comentaram no bloco passado, em relação a essa questão da modernidade, da transmissão de televisão. Porque antes a gente ficava preso, às vezes, num horário específico e passava um programa. E, às vezes, muitas vezes, a gente gostava do programa e não poderia assistir porque não estava ali na televisão para poder assistir aquela hora. E, com a Web TV, isso se perde. Tranquilo. Você vai assistir a sua programação, você vai assistir o programa que você gosta, na hora que você puder. Em casa, às vezes, até no trabalho, às vezes dá para assistir uma matéria, para saber um pouquinho... As matérias são rápidas. Então, vale a pena, assim. Acho que a gente está acompanhando a modernidade, né? E fico feliz hoje, novamente, com essa reunião das pessoas antigas, pessoas novas, né? E, assim... Obrigada pelo antigo. Não, mas eu me considero como antigo também, Cláudia. É, antigo também. Desde a época de TV universitária, tudo, há 8, 10 anos atrás, nós começamos com isso aí. E acho que, acredito que o encontro de hoje, mais do que uma reunião informal, também dentro do programa com o Culinária, é um planejamento para 2016, né? Assim, para a gente pensar agora, começar agora já o ano, já assim, sabendo para as novidades, passando para os telespectadores, de programas novos, de matérias novas, de conteúdos não só de Araguarim, mas da região, né? E, assim, já convido todos os empresários para estar participando dos programas também, como patrocinadores, porque, com certeza, isso também vale muito para eles. A marca que estiver associada a uns programas que a gente está oferecendo com conteúdo, com certeza vai ter uma visualização. E te digo mais, eu trabalhei já em TV aberta, a gente trabalhava com o Ibope, pesquisa e tudo isso, tem televisão aberta que não consegue um ponto percentual para dar 70 mil telespectadores. Então, a gente sabe que isso atinge realmente, né? Então, vale a pena divulgar, vale a pena estar investindo, porque isso realmente vai fazer a diferença na cidade de Araguarim e na região. E você falou aí, né, em pessoas que já apresentaram, e nós estamos voltando aí com o programa da Leda Pinho, que é um programa de grande sucesso, tem um público muito bacana, e a Leda está voltando conosco agora em 2016. Araguarim merecia essa modernização. Não é questão de comparação, mas quando você está no canal fechado, você restringe muito o seu público, porque poucos têm acesso. A partir do momento que você coloca isso na internet, funciona como um canal aberto e de uma maneira mais facilitada, que a pessoa não precisa ter a televisão e estar na hora naquele momento. Em qualquer momento, em qualquer celular, tablet, computador, notebook, ela pode acessar e ver todos os conteúdos da WebTV. Então, com certeza, acho que vale a pena a gente estar relembrando um pouquinho dos nossos tempos antigos, né, de canal fechado, mas também estar junto, aliado, a modernidade, a inovação da internet. É, eu que já estou, né, em canal fechado desde 2002, né, agora eu vou repetir logo, você falou, a antiga, né, eu sou a mais antiga, né, de 2002, sou a vovó, né, a madrinha vovó, não tem importância. É muito legal a gente ir presenciando essas inovações, a modernidade, o que vai acontecendo. Então, eu fico muito feliz de poder vivenciar tudo isso. Agora, Renato, você está muito caladinho, o que foi? Você ficou com medo dele te convidar para ir lá, para a cachoeira e tal? Vem cá, Renato, o que foi, né, Rafa? Eu realmente acho que, eu, desculpa, Cláudio, mas a coluna me permite só cozinhar, esse negócio aí eu não dou conta mais não, acho muito legal, adoro isso tudo. Olha, Rafa, ele nos convidou para ir lá para a fazenda dele, e lá deve ter muito lugar bacana para fazer uma gravação, hein, já vai pensando aí, o João conhece. Eu estou pensando mais cedo, isso é bom que a gente interage, né? Ih, ó, estão arrumando uma aqui para você, Renato. Vem cá, Renato. Vem cá, Renato, participa desse bate-papo aqui. Você sabe que eu gostei muito da ideia deles, entendeu? Então, eu acho que vale a pena isso. Olha só, a proposta é o João Carlos. Pera lá que o João Carlos arrepiou, deixa eu chegar perto aqui. Não, mas realmente é de arrepiar, né? João, me conta o motivo desse arrepio. Ah, tem muita história, Cláudio, não... Será que eu dar conta de falar? Fica feio você não falar, você arrepiar e não contar. O Renato Abraim é filho do doutor Abraim. Alguém que conhece a história do café na cidade de Araguari vai lembrar, vai saber muito bem o que eu estou falando. O doutor Abraim foi o primeiro homem a trazer o café para a cidade de Araguari. Lembra da história? Araguari, cidade do café. Doutor Abraim. E quando eu tinha 10, 12 anos de idade, eu fui boiá fria. Eu trabalhei lá na fazenda do Abraim. A minha infância foi trabalhando. Resgatando história. E hoje nós estamos trabalhando junto. E eu falo, olha aqui, eu arrepi mesmo. É a história que... Então, assim, eu comecei a trabalhar ainda criança. Então, com 10, 12 anos, eu trabalhei na fazenda do doutor Abraim. Tinha lá o Miguel, doutor Abraim. Eu lembro, hoje eu ainda tenho contatos com pessoas que foram gerentes lá da fazenda, que morou lá na fazenda. Lá tem uma colônia. Eu perguntei para o Renato hoje. Renato, ainda tem aquela colônia, aquelas casas, moradores que vieram do Paraná para trabalhar lá. Ainda tem aquelas casas? Tem até hoje. Tem aquela escola? Tem aquela escola. Só que a escola não funciona por falta de apoio do município. Então, nós vamos fazer um documentário. Eu não queria nem falar isso, viu, Rafael? Eu fiquei impressionado com a história dele. Falei, gente, nós temos aqui a maior feira de irrigação de café. O João Carlos trabalhou desde o começo, acompanhou essa parte da implementação do café, juntamente com o pai do Renato. Está tudo junto. Vamos fazer isso aqui. A história desde o começo até a modernidade de hoje, juntamente com o Araguari, que tem essa feira. Está na mão. Vamos fazer um documentário para isso. Saiu uma pauta fantástica aqui agora. Não, em 2016. Eu não queria falar aqui agora. Mas uma das novidades vai ser o documentário do café em Araguari. A chegada do café em Araguari. E contando a história do pai do Renato. E que depois de quantos anos, hein, Renato? A gente foi encontrar aqui, eu nem lembro, né? E agora a gente encontrando aqui hoje, nesse bate-papo, nesse programa de final de ano. E a gente vai fazer um programa, um documentário que vai arrebentar, vai arrasar. Não em Araguari, não. É no Brasil. Renato, essa turma não é fraca, não. Eu só estou aqui emocionado. Porque realmente a história da minha família está extremamente ligada à história de Araguari. Então, quando nós começamos com essa conversa aqui, eles sugeriram essa ideia, mais emocionado eu fico ainda. Porque realmente, meu pai em 1970, ele veio para cá e plantou um milhão de pés de café. Gente! Contumidade. Não, entregou, entregou. Entregou o ouro. E com isso, ele trouxe todos os paranaenses ali. Quer dizer, começou com os irmãos, depois passou para os amigos e eles começaram. E Araguari, claro que vieram outros paranaenses por fora e tal, mas eu acho que começou tudo daí. Eu lembro de conversar com o seu Oswando, né? Oswando Monteiro. Oswando Monteiro. Que ele contava a história da história, nossa, do meu pai, né? E disse que na época, por exemplo, tinha aquele Instituto Brasileiro do Café, né? O IBC. IBC. E que eles falaram assim, a questão do Banco do Brasil nessa época, eles falaram assim, que se meu pai viesse e fizesse essas plantações de café aqui, o escritório viria para Araguari. Como veio, ficou uma época, né? Então, isso é... Resgate de história. Olha, muito bacana. Nós não sabemos. Então, como eu falo, é uma questão de uma reunião, mas também é um planejamento, porque olha o que trouxe legal. Saiu uma pauta bacana. E nós mesmo não conhecíamos. Então, a gente, nós juntamos as histórias, sabemos um pouquinho, gente, e isso com certeza tem um valor inestimável. A Represa das Araras também foi construída lá, né? Foi naquela época. Meu pai com o seu expedito. A fazenda de vocês é linda. Eles que construíram essa represa. E a Represa das Araras todo mundo conhece aqui, né, Guariria? É, é um patrimônio nosso. Então, olha aqui, é emoção pura para mim isso. Não, é bom demais. Nossa, eu vou parar porque eu vou chorar. Vai, vai, vai. Vou voltar para a cozinha. Dá licença. Vou voltar para a cozinha, não chora, porque vai salgar a carne, o churrasco está muito bom. Deixa eu voltar para o meu lugar. Agora, gente, tem um programa que vai começar e é um programa que fala de atualidade, de empreendedorismo, daquilo que todo mundo está buscando, aquela garra, aquela vontade de crescer, de mudar, de fazer aquela revolução na empresa, no escritório, na sua vida, na sua casa, em tudo. É ou não é? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pensa em quem? Em pessoas que fazem, em pessoas que acontecem, não só que falam. Porque é muito diferente falar e fazer. Agora, essa pessoa aqui, que eu tenho um carinho muito grande, porque é uma grande amiga, é uma mulher muito guerreira, ela não fala só bonito, não. Ela não vai lá na frente e dá uma palestra bacana, deixa todo mundo encantado, não. Ela faz, porque ela é uma empreendedora, ela é uma empresária de sucesso. Eu não vou nem falar do marido, que eu já falei com ele, vou falar só dela, dessa grande mulher, dessa guerreira, que é a Nubiana, que está aqui e que em 2016 começa um programa conosco, um programa falando de empreendedorismo, que está hoje aí, todo mundo querendo ser um grande empreendedor, mas para ser um empreendedor, tem muito caminho para percorrer, não é minha amiga? Cláudia, para mim é um prazer imenso eu estar aqui fazendo parte deste jantar maravilhoso com o Renato, que eu até então não tinha tido o prazer de ter conversado e conhecido pessoalmente. Todos vocês aqui da WebTV, vocês têm conquistado um espaço merecido e eu fico muito feliz porque já trabalhamos juntas, lutamos juntas, passamos por muitos obstáculos juntas e graças a Deus vencemos. E esse programa, Momento Empreendedor, com o Nubiana de Oliveira, a partir de 2016, é para que você possa voltar a acreditar, acima de tudo em você mesmo, porque muitos desistiram de montar o seu próprio negócio, conversei com várias pessoas que falaram, eu gostaria de montar o meu próprio negócio, deixar de ser um colaborador, deixar de ser funcionário e realmente investir em sonhos. Porque quando nós montamos uma empresa, nós geramos não só empregos, não só ajudamos famílias, mas acima de tudo nós estamos empreendendo os nossos sonhos ali naquele local de trabalho. Para mim, o trabalho é algo sagrado, é algo que nós temos que colocar toda a nossa energia, darmos o nosso melhor e é exatamente sobre isso que o programa Momento Empreendedor, ele vai falar. Pessoas que alcançaram sucesso, o que elas fizeram, o que devemos fazer, não que isso seja uma fórmula pronta, porque o empreendedor não tem uma fórmula pronta. muitas vezes ele tenta várias vezes, não da mesma forma, mas de cada vez de uma forma diferente, tentando buscar o melhor resultado que ele pode e de uma forma incansável. E é exatamente essa fórmula incansável, esse fazer diferente, é o que nós vamos tratar no Momento Empreendedor com Nubiana de Oliveira a partir de 2016. Em breve, gente, em breve, janeiro está chegando, então tem muita novidade e eu quero te desejar muito sucesso, eu já sei que será um programa de grande sucesso e você sabe que pode contar não só comigo, mas com toda a equipe da WebTV, somos dez apresentadores hoje junto com você e o que você precisar dessa equipe aqui, desse povo muito louco aqui, você pode ter certeza que vai poder estar aí com seus amigos sempre ao seu lado. Agradeço mais uma vez o convite, na sua pessoa, Cláudia Barros, eu quero agradecer o carinho. O Evarista Rubiani, por serem os anfitriões da noite, eu sou suspeita para falar, porque eu sou cliente da Rubiani e sou cliente do Vila Rica também. Você está de Dona Flor? Inclusive, hoje eu estou de Dona Flor, como sempre, ela é uma graça, uma delicadeza, uma gentileza muito grande e não é só saber fazer, você tem que, acima de tudo, fazer relacionamentos e isso eles fazem muito bem. Então, muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra e cheia de projetos para 2016. Coisa boa. Renato, o que você acha? Vai ser sucesso ou não? Eu vou daqui a pouco trocar umas ideias com ela, porque eu estou precisando. Fala para ele que tem consultoria também, tá? Tamo junto, né? Tamo junto, né? Eu vou aprender, vou pegar carona com ela aí no programa. Mas eu também estou de Dona Flor, tá, amiga? Aqui, ó, minha blusinha aqui, ó, Dona Flor, ó, está pensando o quê, né? A gente tem que prestigiar a nossa amiga, afinal de contas, o bom gosto dessa mulher é incrível, né? Não é à toa que ela está aí juntinho, caladinha aí com o Júnior Rodrigues no Tanamira. Sabe o que é o Tanamira, gente? Ó, tem gente de Maravilha Club, ali, senão vai dar ciúme. Eu estou de Dona Flor, a Rubiane está de Dona Flor, a Rubiane está de Dona Flor, então, assim, tem Maravilha Club também, né? Senão dá ciúme aqui. Agora, tá na mira, gente, tá na mira. Peraí, peraí, só um pouquinho, antes de você começar aí esse negócio aí, eu estou querendo assim, ó, Maravilha. Você está querendo vestir Dona Flor? Cadê o Maravilha, pô, Maravilha? Está querendo vestir Dona Flor? Não, tem que começar o Maravilha, tem que começar a vestir a gente, pô. O Maravilha Club, olha aí. Estamos juntos, meu irmão, olha, você não viu? Olha o tamanho. Todo mundo vestindo Dona Flor, ninguém vestindo Maravilha, pô, só tu não. Olha o tamanho da pessoa aqui, ó, você consegue? Consegue. Consegue. Olha aqui, ó. Tá 58, qual é o seu número? Ah, nem sei mais. Ele já perdeu o número. Eu já não sei, eu já fui lá em cima, eu não estou lá embaixo. Ele faz muita receita, já perdeu o número, mas depois você resolve o problema dele. Mas a gente está junto, então, estamos juntos nessa, viu, meu amigo? Igual para voltar, desculpa aí. Vou voltar, vou voltar. Gente, tá na mira, tá na mira com esses dois aqui, tá na mira desses dois, tá na mira da elegância, tá na mira de se vestir bem, porque é o que o povo gosta, né? Vestir bem. Agora, Júnior Rodrigues, tem uma pessoa que entende de moda, que entende do que é certo, do que é errado na moda, combinação de cores e looks e tal, é você. Então, Cláudia, isso é bem assim, eu acho um pouco diferente para Araguari, porque a gente vê mais em revistas, em capitais, o povo fala o que é certo, o que é errado, tanto que quando lança moda, quando sai alguma coleção, às vezes não chega para a gente ao pé da letra. Muita gente vê esses desfiles, Vitória Secrets, esses estilistas muito famosos, que traz uma coleção que às vezes você pira e fala, será que vai usar isso? Como que usa isso? Será que eu uso isso aqui em Araguari? Não, tipo assim, a gente faz uma adaptação da moda, uma releitura daquilo que sai. Então, tipo assim, o programa é bem aconchegante, a gente fala aberto a todos os tipos de palavras, a gente usa uma coisa bem clara para a pessoa que está em casa, interessar o que a gente está fazendo e entender o que é certo, o que é errado. E sempre a gente estava conversando, eu converso com a Rubiana sempre, que às vezes ela não está errada. Às vezes ela deu, tipo assim, ela colocou uma peça que se ela tirar, ela fica certa. Você entendeu? Então, a gente não é que ela está totalmente errada, mas ela pode usar aquela peça em outro lugar. Então, o programa é isso. É muito certo e errado. Tem muita coisa que eu e Rubiane gostam de fazer, tipo, umas customizações, mudar alguma peça. Você está hoje aqui, né? Com uma bem legal. Não, levanta, levanta, faz favor. Faz favor. Gente, olha o mocinho, todo elegante. Olha aí, que chique. Mas eu vou contar um pouco dessa peça. Essa peça, ela não me servia. Eu comprei ela no Brechó, por eu gostar do xadrez. E até quando eu estava saindo de casa, minha mãe falou assim, você vai para um arraiar, para uma quadrilha, ou você vai para um negócio de final de ano, uma confundação de final de ano? E eu falei, não, mas o que custa você cortar? Ela cortei antes de vir, falei assim, ah, eu vou colocar uma peça para não ficar só o branco, e que alguém tem em casa também uma peça parecida, que eu cortei as mangas e estou usando. Então, tipo assim, é esse diferencial que eu gosto de trazer. Você tem uma peça em casa, uma peça… Brincar com as peças. Brincar com a peça. Lançou muita coleção colorida, lançou coleção minimalista, que é uma coisa mais simples. Lançou o preto e branco, listrado. Então, tipo assim, abrange muito. Hoje em dia tem muita coisa. Eu falo que a moda é o que você está usando. Eu não vou falar para você usar preto se você não gosta de preto. Então, o que você tem em casa, a gente pode transformar. E eu estava até contando para o Biana, a gente vai ter essa coisa meio de moda, de ir para a casa da pessoa, abrir um guarda-roupa, ver o que a gente pode. E outra coisa a gente também falou sobre, tipo assim, não posso usar mais. Se der para cortar, se der para fazer. Ou se não dá para a gente doar. Tem tanta gente precisando. Tem brechós que trabalha para entidades. Então, precisa desse coisa. Então, tipo assim, não serve, não tem como customizar, já está muito velho, está muito surrado. Às vezes, ó, alguém precisa. Então, a gente faz essa troca. Isso é bacana, muito interessante. Claro. Que é uma coisa que a gente vai trazer para 2016. Júnior, agora, vamos fazer uma brincadeira ali com o nosso amigo Renato. Já que ele quer vestir Maravilha Club, se a gente não achar alguma coisa que dê certo, dá para customizar? Dá para customizar. Dá para a gente ir no guardar a roupa dele, ver as peças que ele usa, o estilo dele. E montar o estilo que ele quiser, uma coisa mais espojada, um diferencial. Dá até para mudar um pouco os tons do uniforme que ele usa na cozinha. E você sabe que eu estou precisando, sabe por quê? Porque eu emagreci 46 quilos. Nossa! Então, minha filha, as minhas roupas precisam ser customizadas, né? Legal. E diminuindo. Isso é bacana, isso é bom, isso é um estímulo a mais, para a pessoa não trocar o guardar a roupa, e sim customizar as provas que ela já tem. Aí, ó, mais um programa pronto já. Eu vou dar as minhas roupas grandonas para ele, ele vai pegar e vai customizar as minhas roupas. Eu adorei essa ideia, viu? Parteria fechada. Fechou, fechou. Agora, gente, eu estou de Dona Flor, a Nubiana está de Dona Flor. Agora, minha amiga Rubiana, essa mulher elegante, bonita, porque essa mulher aqui, ela chega, ela arrasa, né? Levanta, amiga, mostra esse vestidinho Dona Flor aqui, olha aqui. Falou roupa bonita, falou roupa bonita, mulher elegante. É ela, né? Chegou, abalou, abafou. Agora, minha querida, é muito bom ter você junto com o Júnior, trazendo dicas de moda. Hoje, todo mundo fica assim, a mulherada fica, ah, será que pode, será que não pode? O que é certo, o que é errado? Você tem um bom gosto muito grande, você tem a confecção aqui. Então, conta um pouquinho para nós, senão eu falo tudo, porque eu empolgo, você sabe que eu sou fã, eu adoro a sua confecção, né? Mas conta um pouquinho para nós. Primeiro, agradecer, né? A oportunidade, a presença de todos vocês aqui, que eu estou adorando, eu, Aristo. E é como o Júnior mesmo falou, moda é isso aí. Não tem como você ditar alguma coisa e fazer uma pessoa usar aquilo que não é dela. Então, a gente tem que usar o que a gente gosta, o que combina com a gente, o que dá certo. E vai misturando as peças e vai adquirindo um pouquinho do que das tendências, né? E vai montando looks, é isso aí. Agora, antes de falar do programa, a sua confecção. A pessoa vê um modelo lá na televisão, vê um modelo lá na revista, pode trazer que você faz igualzinho? Na hora. Principalmente nessa época agora de final de ano, né? Que tem vários programas que o pessoal lança aí, que sai. Aí sempre tem alguém que quer aquela roupa para o Réveillon, que viu, pode vir aqui que a gente faz sim. O ano inteiro. Isso, o ano todo. Tem as peças prontas, para quem não quer mandar fazer, né? Você vem, você tem a loja, você escolhe. E se não der certo, se quiser fazer, a gente faz também, em todos os tamanhos. Agora, fala um pouquinho do programa, né? O programa é uma paixão, o programa é muito bom. Está na mira, está na boca do povo, a moçada adora. Mas não é só a moçada, todo mundo, porque todo mundo gosta de moda. Todo mundo gosta, e assim, trabalhar com o Júnior é uma honra. É uma diversão. É uma diversão, é uma alegria, muito grande. E nós estamos vindo com muita novidade, viu? 2016 promete. Nossa, promete. Está finalizando com novidade, vai começar com muitas novidades. Agora, gente, o nosso amigo Maravilha. Vem cá, meu amigo, vem cá. Chegou atrasado, tem que acertar tudo. Maravilha, vem cá. Eu já bati papo. Eu já bati papo com ele ali, mas agora a gente vai falar um pouquinho do seu programa. Vamos falar como que é, para o pessoal entender. Um programa despojado, um programa para a juventude. Olha aí, o outro ali já está querendo camiseta. Fica quieto aí, Rafael. Come aí a salada de cebola, que não deixa. Não deixa. Cueca? Gente, o horário não permite. Ah, maravilha, cueca. Está bom. Vamos falar aqui, maravilha. O Rafael está custoso hoje, está vendo, né? O Arley. Incrível. O Rafael não deixa escapar uma, né? Pois é. A grande proposta do nosso quadro vai estar apresentando coisas benéficas, coisas legais. Enquanto várias mídias e veículos de mídias promovem aquele trabalho de divulgar catástrofes, desgraças. A grande proposta do programa Que Maravilha é apresentar coisas legais, histórias de superações e intercalando com situações do cotidiano, do nosso dia a dia. Vídeos engraçados que estão saindo aí na nossa cidade, na internet, de uma maneira geral. E influenciar esses jovens em ter esse acesso da internet de uma maneira legal também. Isso é bacana, né? Então é por isso que é que maravilha. Que maravilha. Que maravilha, olha aí, né, gente? Nossa, essa aí, pessoal. Vai ser muito bacana. Todo mundo curtindo aí a nossa Web TV. Todo mundo curtindo a Web TV. E eu te garanto, viu, pessoal, vai ser uma maravilha, viu? Pode acreditar. Então já deu a dica aí pra vocês. Agora, o Renato, mostra lá aí, gente, o que será que ele está fazendo agachadinho ali, conversando com a minha amiga. Então vem cá que agora eu vou fazer a minha propaganda aqui. Ele está fazendo propaganda com a minha amiga. Eu quero que você pergunte pra ela o que ela achou de uma salada simples de cebola. Me fala, amiga. Uma simples, quer dizer, não é uma salada simples de cebola. É uma simples salada de cebola. E aí, amiga, está aprovado? Eu perguntei pra ele o que aconteceu com o gosto da cebola. Apesar que eu adoro cebola, mas nós estávamos conversando aqui. Tem gente que não aprecia muito cebola. E simplesmente a salada está maravilhosa. Ela não está com o gosto forte da cebola. E ele estava aqui explicando um dos segredos. Porque é claro que... Ele vai contar tudo. De cozinha sempre vai guardar o segredo, mas está divina. Você vai contar o segredo da cebola? Olha, deixa eu falar um negócio pra você. Meu marido gosta tanto de cebola. Me conta. Só pra mim, eu não conto pra ninguém. Vou levar uma marmitinha pra ele. Leva. Ele está assistindo o programa, tá? Eu vou falar um negócio pra você. O segredo, primeiro, é gostar do que a gente faz. Segundo, é você conhecer... Porque a pessoa fala, ah, cozinha é simples. É simples. Renato, levanta-se. É muito alto. Mas peraí, que a idade não permite mais. Você está acabando comigo hoje. Dá licença. Deixa eu passar a doce fiou aqui. Passa pra cá. É isso aí. A cozinha também é alegre. Olha, e não tem corte esse programa, hein? Você está passando na frente da câmera. Então, vamos lá. O segredo é a gente conhecer o produto que a gente está utilizando. E aí eu falo que é uma alquimia, né? É você conhecer a acidez dela e como quebrar essa acidez. E você dá um saborzinho a mais com uma erva diferente, né? Eu mostrei nos meus programas, que lá em casa eu tenho meus vazinhos com ervas, né? E as pessoas falam, mas eu não sei usar. Eu vou ensinar. Você já passou essa receita no programa? Nessa ainda não. Pra 2016, então, já está garantido. Vai, mas... Garantido. A ideia é a gente fazer só saladas. São muito boas. São, né? A gente tem aquela salada que a gente come sozinho. Nossa, que beleza. Então é bom. Então é bom. Então, assim, fazendo com amor, o arroz, que é... Tem que falar arroz, porque a minha mulher já falou que eu não posso falar arroz. Arroz, não. Então tá bom. O arroz... Miriam Carine, muito bem. Arroz. Então, a cebola, tudo simples. Fica de passagem. Que mulher bonita que você tem, né? Ave Maria. Ave Jesus. E eu olho todo dia e falo, gente... Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha clube. Cadê a maravilha? Mas é isso. Eu acho que tudo que você faz com gosto, com prazer, pode ser a coisa mais simples. As pessoas têm a mania, inclusive a nossa amiga entrevistadora, de falar que eu sou um cara muito chique, que eu faço coisas chiques. Ele é. Ele é fino, né? Não é, Rubiano? Eu faço as coisas todas, as mais simples, com simplicidade. E uma coisa que o nosso amigo João falou. Humildade. Humildade. Porque sem isso, ninguém vai pra frente. Verdade. Então, toca o barco. Toca o barco. Eu vou cuidar do meu churrasco. Vai cuidar do seu churrasco. Agora eu quero saber. Nós vamos fazer o brinde pra finalizar o programa, que eu tô louca pra sentar, comer salada de cebola, comer churrasco. Tem outras coisinhas também que estão escondidas. Eu não posso fazer outras coisinhas, mas... Mas eu não posso fazer isso gravando. Então vamos fazer o brinde, finalizar o programa e deixar todo mundo com vontade? Vambora. Vambora. É pra já. Vamos fazer o brinde? Que tudo se realice no ano que passa. Bom, Renato. Então, finalizando aqui a nossa gravação, porque a gente quer sentar, quer comer, quer brincar. Hoje também é a nossa confraternização aqui da nossa família da Web TV. Agradecer aí a todas as pessoas que vêm apreciando a nossa programação, curtindo a nossa página. Curtindo a nossa página, curtindo os programas, continuem curtindo. Continuem. Porque nós precisamos de vocês. Curtam, assistam, que eu tenho certeza que vocês não... Muitas sugestões pra nós, né? Isso, ideias de receita. Eu tô topando tudo. Vamos lá que eu quero trocar com vocês. Pautas aí, né? Sugestões de matérias que vocês queiram ver no meu programa, no programa de todo mundo aqui, ó. No programa de moda. Então, gente, empreendedorismo, sugestões pro Rafa aí, fazer rapel. Se vocês quiserem, com a manda, vai ter que fazer, tá? Manda com cópia pra mim. Manda com cópia pra mim, porque eu vou ver se ele vai fazer, né, Renato? É isso, é verdade. E outra coisa, além de curtir, gente, compartilhem. Compartilhem os programas de todos, porque nós vamos fazer isso crescer cada vez mais. E nesse brinde simbólico aqui que a gente vai fazer, brincando aqui, uns com coca, suco, né? Simbólico não, senhora. Simbólico. Vamos brindar mesmo. Brindar, brindar. É a cerveja, viu, gente? Na simbologia do Renato é cerveja, o meu é coca, pretinho. Mas nessa, na simbologia desse brinde aqui, é agradecendo a todos vocês que estão aí do outro lado, que nos prestigiaram durante o ano de 2015 e que vão continuar no ano de 2016, dando força a toda essa equipe aqui, porque valorizando esses profissionais, vocês estão valorizando a sua cidade, porque nós trabalhamos para levar informação e entretenimento até vocês. Então, Renato, que venha 2016. Que venha com saúde, com paz, com amor e com muita web tv. Isso aí é moçada. O Rafa é pequenininho. Saúde, gente. Saúde, gente. Saúde. Saúde vocês. Obrigada a todos vocês. E 2016, vem aí, gente. Com muita novidade. Amém. Amém. Muito dinheiro do bolso. Saúde pra dar e vender. Adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano novo.